Infelizmente, atingimos a marca de 100 mil mortos por conta do coronavírus no Brasil. É um momento de muita tristeza, de solidariedade aos familiares e àqueles que perderam seus entes queridos. Um momento de apoio àqueles que estão contaminados nesse momento. Mas também um momento de denúncia por um presidente da República que não acredita nessa doença, que não acredita que a população está morrendo ou se acredita, não faz nada para evitar. Afinal, para ele era apenas uma gripezinha. Acaba indicando remédios que a própria ciência nega e, principalmente, nega a importância do isolamento social. Jair Bolsonaro, você é responsável por essas mortes e você vai pagar por isso. Algum dia você vai pagar pelos crimes que você está cometendo. Nesse momento triste, só uma coisa a dizer. Fora Bolsonaro.